Desde quando lançamos o vídeo especial falando sobre o mercado de transferência realista aqui no canal, que você pode acessar clicando na playlist do nosso guia completo ou no comentário fixado, um dos comentários que mais recebemos é de inscritos pedindo para que a gente diga qual é o perfil de contratações de determinado clube, quais jogadores tal time poderia trazer na vida real e tudo mais. Então melhor do que responder um por um, a gente decidiu fazer esse vídeo com o objetivo de ajudar vocês a encontrarem essas respostas sem depender de mais ninguém. Aliás, outra coisa que vocês podem fazer sem depender de mais ninguém é apostar lá na 1xbet, que está dando nada mais nada menos do que 300 dólares para quem faz o cadastro pelo nosso link, disponível aí embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Basta acessar, fazer o seu cadastro e digitar o nosso código Táticas de Futebol. Você vai receber um bônus de 100% no seu primeiro depósito e depositando qualquer valor até 300 dólares pela primeira vez, eles vão dobrar o seu dinheiro para você mandar ver nas apostas. Simples, né? Tão simples quanto as dicas que vamos dar sobre contratações realistas. Hoje, vamos fazer um passo a passo detalhado de como você pode buscar todas as informações que mostram como o seu clube age no mercado de transferências, analisá-las e aplicá-las no seu modo carreira, para torná-lo o mais realista e divertido possível. Bom, para ilustrar, vamos traçar o perfil de clubes com realidades completamente diferentes, de gastadores e com maior poder de investimento, até mais modestos, que gastam menos. Então, curta o vídeo, se inscreva no canal e confira as nossas dicas. Passo 1 O primeiro passo é buscar o nome do seu clube mais transfer marketing no Google. Nesse caso, a gente vai começar traçando o perfil do Frankfurt da Alemanha. Portanto, buscamos por Frankfurt Transfer Marketing. Na página do clube no site, você vai em transferências e rumores e clica em reforços mais caros. Vai aparecer para você a lista das maiores contratações da história do seu clube em ordem de valor. Como você pode observar aí, a maior quantia paga pelo clube alemão em um jogador foi R$ 22,3 milhões quando tirou o atacante Luka Jovic do Benfica na temporada 2019-2020. Na sequência, aparecem Sebastian Haller por R$ 12 milhões, Digibriu Soul por R$ 10 milhões, Martin Rinteräger por R$ 9 milhões e Dominic Core fechando o top 5 por R$ 8,5 milhões. Esses valores já serão um dos parâmetros que vão nos ajudar a encontrar o perfil do Frankfurt. Passo 2 Na sequência, o próximo passo é mais uma vez ir em transferências e rumores, mas agora clicando em todas as transferências. Aqui, a gente vai ver como tem sido o mercado do Frankfurt nos últimos anos. Normalmente, eu vejo como foram as movimentações das últimas 5 temporadas para cá. Considero um bom período de amostra, não é nem tão grande e nem tão curto. Então, dá para a gente pegar as movimentações do clube entre 2017 e 2018 até a janela atual, 2021-2022. Aqui, você consegue extrair muita informação interessante, mas já adianto que vai exigir um pouquinho de dedicação. Quanto mais você tiver, mais profunda e assertiva será a sua pesquisa. Então, a primeira coisa que faço é anotar as ligas de onde esses reforços vieram. Basta passar o mouse sobre o nome do clube, que o site já indica a liga e o país, caso você tenha dúvidas. Outra coisa interessante de se fazer é ver a nacionalidade desses jogadores, realizando o mesmo processo. Você pode ir além e anotar, por exemplo, a idade desses reforços também. No final, tirar uma média e ver se existe uma tendência de contratar jogadores mais jovens, mais experientes, enfim. Ah, André, mas se for fazer isso jogador por jogador, time por time, vai dar muito trabalho. Sim, eu sei. Por isso, não tem como ficar respondendo todos aqueles comentários. Dá trabalho mesmo. Mas como eu disse, quanto mais você se dedicar à sua pesquisa, mais assertivo você vai ser no mercado, mais parecido com o seu clube você vai conseguir ser, e, consequentemente, mais realista vai ser sua carreira. Se não quiser pegar as últimas cinco temporadas para analisar, pegue as últimas três. Se ainda assim achar muito, dê pelo menos uma olhada meio por cima e tente identificar alguns padrões. Mas uma coisa é certa, quanto mais você mergulhar na sua pesquisa, melhor e mais completa ela será. Então, seguindo com o exemplo do Frankfurt, as ligas onde eles mais buscaram reforços entre 2017 e 2021 foram essas. Obviamente, Bundesliga e Bundesliga 2 lideram, por estarmos fazendo a pesquisa de um clube alemão. Normalmente, as ligas locais sempre serão as ligas mais exploradas pelo seu clube. Nesse caso, dez reforços do Frankfurt vieram da primeira e segunda divisão alemã nesse período. Na sequência, fora da Alemanha, o país mais observado pelo Frankfurt foi a França, com seis nomes vindos da Ligue 1. Em terceiro, a Série A italiana com cinco, seguida da Edivise e da Liga de Portugal com quatro cada. Já em relação às nacionalidades, as que mais se destacam são os alemães, claro, com 13 reforços. E aí vale ressaltar que a contagem leva em consideração os alemães que vieram de outros clubes da Alemanha ou que estavam jogando em outros países, como, por exemplo, o goleiro Kevin Trapp, que estava no PSG antes de desembarcar no Frankfurt. Em seguida, vem uma mescla de países, Sérvia, França, Holanda e Suíça. O clube buscou pelo menos três reforços com essas nacionalidades dos últimos cinco anos. Além desses, ainda vieram alguns bósnios, croatas, portugueses, austríacos e alguns sul-americanos também. Passo 3 O terceiro passo é pegar essas informações que você colheu para encontrar o perfil dos seus reforços. Nesse caso do Frankfurt, jogadores com valor de, no máximo, uns 20 e poucos milhões, ou até menos. Afinal, o Jovic foi um reforço muito mais caro que os demais, quase uma exceção. Então, se você quiser, dá para se restringir a buscar jogadores de até 10, 15 milhões, que está tranquilo. Esses jogadores normalmente atuam na Bundesliga, Bundesliga 2, Ligue 1, Serie A italiana, Eredivise e a Liga Portuguesa. Vejam, por exemplo, que La Liga e Premier League são duas grandes ligas que o Frankfurt explora menos. E a maioria desses caras são alemães, franceses, holandeses, suíços, sérvios, bósnios, croatas. Parece meio aleatório, não parece? Mas se você olhar no mapa, Sérvia, Bósnia e Croácia são países vizinhos. Todos integravam a antiga Iugoslávia. Não é coincidência o time ter muito jogador com o nome terminando com it. Jovic, Rebic, Kostić, Iovelic, Seferovic, Gassinovic. Em entrevistas, esses jogadores já declararam se sentir à vontade no clube por terem muitos companheiros que falam a língua servo-croatra. Isso facilita a vinda de novos reforços que nasceram nessa região. Da mesma forma que França, Holanda e Suíça também são países bem próximos uns dos outros. Então dá pra notar que fora da Alemanha, o Frankfurt fica muito atento a jogadores dessas duas regiões. E você pode aproveitar essas informações não só pro seu mercado, mas também pra sua base, enviando os olheiros pra esses países aí no seu game. No mercado não precisa você pegar apenas jogadores que se encaixem nos três parâmetros. Valor, ligas mais comuns e nacionalidades de preferências. Caso encontre um croata de nove milhões, mas que tá jogando na China, perfeito. Você pegou dois parâmetros e se ele tem nível pro seu time, ótimo. Os parâmetros servem pra te dar uma noção do perfil dos seus reforços. E não necessariamente são uma regra rígida. Mundus Liga, Ligue 1 ou Série A são ligas muito exploradas pelo clube. Mas não são as únicas. Teve jogador que veio do Japão, do Brasil, da Argentina. Essas ligas são observadas. Só foram menos exploradas recentemente. Pra facilitar o trabalho com o perfil definido por esses parâmetros, eu gosto de abrir o SoFifa e analisar quem se encaixa em pelo menos dois deles. Anoto o nome de cada um e envio pros meus olheiros observarem lá no game. Eu te garanto que vai aparecer muito nome que talvez você nunca tenha ouvido falar ou que pelo menos nunca considerou contratar na sua carreira porque tava lá, observando os mesmos nomes de sempre, apostando nas mesmas jovens promessas e etc, etc, etc. Porém, encontrando o perfil do seu clube, um mar de novas possibilidades vai se abrir pra você. Trazendo pra uma outra situação, fizemos o mesmo com o Portsmouth, que atualmente tá na terceira divisão inglesa. Fizemos exatamente o mesmo processo, mas aqui encontramos uma situação muito distinta e interessante. Olhando as maiores contratações da história do clube, a gente vê que os Pompens já chegaram a gastar quase 14 milhões de euros em seu reforço mais caro, no caso, o atacante Peter Crouch. Mas reparem que isso foi lá em 2008 e 2009, temporada na qual o Portsmouth ainda tava na Premier League e brigava por vaga em competições europeias. E se você seguir com a lista, dá pra notar que todas as maiores contratações vieram daquela época, entre 2005 a 2010, mais ou menos. Mais que isso, entre as principais contratações desse período, estão jogadores ingleses, franceses, africanos, croatas, que vieram de clubes da Premier League, Série A, Ligue 1, enfim, das principais ligas do mundo. No entanto, pegando os últimos cinco anos, quando o clube já tava jogando em divisões inferiores, a contratação mais cara foi John Marks, em 2019 e 2020, por apenas 1,7 milhão de euros. Aliás, essa foi a temporada recente que o clube mais gastou ao todo, 2,1 milhões. Ou seja, muito, mas muito abaixo daqueles quase 14 milhões pagos só no Peter Crouch há mais de 10 anos. Além disso, se antes, o Portsmouth monitorava jogadores das principais ligas do mundo e de várias nacionalidades, nos últimos cinco anos, apenas três em quase 90 reforços que o clube trouxe no período não são de Inglaterra, Escócia, Irlanda e País de Gales. Nenhum deles veio de clubes da Premier League ou de outras grandes ligas. O foco se tornou empréstimo de jogadores menos aproveitados na Championship e na Liga Escocesa, destaques de clubes menores da 3ª e 4ª divisão ou jogadores sem contrato já em fim de carreira. Por isso, é importante analisar o contexto histórico lá nos reforços mais caros e o contexto recente, porque um clube que talvez tenha tido muita capacidade financeira no passado, hoje precisa ser muito mais cauteloso no mercado. A boa notícia é que o caminho inverso também pode acontecer. O Lille não gasta absurdos no mercado, mas pouco a pouco vem aumentando os investimentos nos principais reforços. Em 2017, foi Nicolas Pepe por R$ 17 milhões. Em 2019, Renato Sanches e Vitor Ozimen ultrapassaram pela primeira vez a barreira dos R$ 20 milhões. E na última temporada, mais uma vez o Lille bateu o recorde de gasto, comprando o Jonathan David por R$ 27 milhões. Algo interessante a se notar no top 10 das maiores contratações da história do Lille é que nenhum possui mais de 25 anos. Na verdade, 8 dos 10 nomes têm menos de 23 anos. Ou seja, é um clube que quando decide abrir o bolso, investe esse dinheiro em jovens promessas. O atual campeão francês até aposta em nomes das principais ligas da Europa, com destaque, é claro, para a própria Ligue 1, mas também observa muitos jogadores em ligas alternativas, como Bélgica, Holanda, Turquia e o Brasil. Há 10 anos, o Atlético de Madrid já era um time muito competitivo, que brigava por competições europeias e na Liga. Mas ainda não era a potência financeira que vemos hoje, com a capacidade para desbancar Barcelona e Real Madrid, como na temporada passada. Se pegarmos as 5 maiores contratações da história do clube, dá para anotar uma crescente a cada ano. Quanto melhor o time foi ficando, mais grana foi entrando e maiores se tornaram os investimentos. É claro que o mercado como um todo se supervalorizou e aumentou seus valores. Ainda assim, os avanços nos gastos do Atlético são enormes e mais do que triplicaram. Há 9 anos, o maior reforço da história do clube era Falcão Garcia, que chegava do Porto por 40 milhões. Hoje é João Félix, que saiu do Benfica por 127 milhões. E se você prestou bem atenção, já pôde notar que a Liga Portuguesa é uma das mais visadas pelo clube no mercado. Falcão e João Félix foram apenas dois entre vários jogadores que vieram de lá nos últimos anos, junto com Oblak, Jackson Martínez, Nico Gaitan, Felipe, entre outros. Outra liga que os colchoneiros observam muito é a Premier League, onde foram buscar Diego Costa, Morata, Trippier. Aliás, o Trippier é um caso muito interessante, pois ele é uma exceção em La Liga. Apesar dos clubes espanhóis contratarem muitos jogadores da Inglaterra, quase sempre esses jogadores que vêm da Premier League não são ingleses. Até a gravação desse vídeo, o Trippier era o único inglês a atuar na Liga Espanhola. Por outro lado, os espanhóis são a segunda nacionalidade estrangeira mais comuns nos clubes ingleses, atrás apenas dos franceses. E se é raro ver ingleses na Espanha, na Alemanha já é muito mais comum. Mais do que isso, os clubes da Bundesliga também apostam muito em jogadores asiáticos. A França, por sua vez, é a porta de entrada para os africanos no futebol europeu, enquanto os sul-americanos, com destaque para brasileiros e argentinos, são jogadores muito presentes em todas as principais ligas da Europa. No entanto, algo que chama a atenção de se notar em relação aos sul-americanos é que apesar de historicamente sempre receberem um forte interesse dos europeus, atualmente muitos têm trocado o velho continente pelo sonho americano. E não estamos falando de jogadores veteranos ou de menor valor de mercado, mas sim promessas que despertavam o interesse do futebol europeu e mesmo assim optaram pela MLS, como o uruguaio Diego Rossi, o venezuelano Josef Martínez e o argentino Ezequiel Barco. Esse tipo de padrões, você vai começar a perceber rapidamente à medida que vai estudando o mercado. Quanto mais você pesquisa, mais você nota que existem esses padrões. E se existem padrões, é possível replicá-los no seu game, deixando sua carreira mais realista e quem sabe até gravando contratações que ainda nem aconteceram. E aí, gostaram das dicas? Faça sua pesquisa, descubra o perfil do seu clube e bota aqui nos comentários. Eu tenho certeza que o seu modo carreira vai ficar muito mais interessante seguindo esse passo a passo. Um grande abraço!